Sadegui, Sabaleta, de novo a bola cai do lado direito, este é o Messi, encarando a jogada, trouxe para o pé esquerdo, arriscou direto! Quem tem craque nunca fica a pé! Gol da Argentina! Messi! Messi, 46 e 40, a pulga tira um coelho da cartola, o empate já estava desenhado, ele pega a bola ao seu estilo, puxou para o pezinho esquerdo, tirou o zagueiro e soltou a bomba! Messi! A Argentina vai se classificando para as oitavas de final! Argentina 1, Irã 0! As estrelas persas resistiram até o final! Mas quem tem craque nunca está a pé! Messi! 1 a 0, Argentina! E aí, Noriega? A torcida da Argentina agora faz o gesto de reverência ao Messi, muito merecido, nesse jogo ele foi meio que o San Martín para a história da Argentina, libertou a Argentina da ruindade do resto do time, esse sabe muito! Mas não pode deixar um jogador como o Messi, que só tem a perna esquerda ali de fora, que faz muito bem driblar para a esquerda e jogar no cantinho, o zagueiro, o marcador vacilou, deu espaço e ele teve o espaço necessário para colocar a bola no canto direito do goleiro. E aí, eu acho que o senhor vai ter o tempo! Obrigado.